Salve nação, JM na voz aqui pra mais um vídeo trazendo novas informações do Mengão pra vocês, tá nação? Informações aqui importantíssimas, tá? Sobre Gabigol que teria confirmado que fechou o acordo com Palmeiras, tá? Então fique ligado até o final do vídeo aí pra vocês saberem todos os detalhes e saber que acordo é esse, beleza? Antes disso, nação, fortalece o vídeo com o like, tá? O like de vocês é extremamente importante, ajuda muito demais mesmo o desempenho do vídeo, o crescimento do canal, tá? Portanto, não saia do vídeo sem deixar aquele super like aí, tá bom, nação? Também se inscreva no canal e ativa o sininho da notificação, tá? Pra todo dia estar aqui recebendo só as principais notícias, as principais informações do Mengão. Dito isso, vamos direto pro que interessa, tá nação? Porque é isso mesmo, tá? Gabigol confirmou que fechou o acordo com Palmeiras, tá bom? Após a partida aí entre Flamengo e Palmeiras pela Copa do Brasil, tá? O jogador entrou de novo no final da partida, faltando ali 10, 15 minutos pro fim da partida, tá? E o Gabigol tá, de fato, bastante satisfeito. Por que ele tá entrando só no final das partidas? Porque, segundo informações da imprensa esportiva, ele já tem um acordo com o Palmeiras e ele teria confirmado isso após a partida de ontem, tá? Ele foi perguntado ali pela reportagem, tá? Após o fim do jogo na zona mista ali, foi perguntado então, e teria garantido aí que sim, tem um acordo verbal com a equipe do Verdão, tá? Ela disse ali que tem um acordo verbal, mas que não assinou absolutamente nada, como a imprensa esportiva já vem divulgando aí, que ele teria já assinado um pré-contrato, mas nada disso, ele não assinou, beleza? E então, ele só tem um acordo de fato verbal, beleza? Então, resumindo pra vocês, é isso aí, tá na ação? Deixa a opinião de vocês aí no comentário sobre esta informação, beleza? É isso, falou e tchau!